Tem outra função que se usa? Chama agora. Igual agora. Essa outra função. Ela pegou a data e a hora, tá vendo? A data e a hora. Agora são 20 horas e 25 minutos. Pegou a data 23 do 10. Daqui a pouquinho ela vai mudar essa data. Vou aguardar um instantinho aqui. Essa data está sendo atualizada. Vou pegar aqui. Então, F5. Pode cancelar. Vou pegar aqui e digitar igual. Agora. Olha lá. 23 do 10. Tá vendo que atualizou aqui? Eu coloquei aqui e atualizou. Tá vendo? Apaguei lá. 21 horas e 16 minutos. Então, a função agora. Essa função aqui. Igual, mas agora é 4 vírgula. Então, essa aqui. A data lá. Tem um tempo agora. Tchau.